Fala galera, beleza? Hoje estamos aqui de volta com um vídeo Na bruxa sombria E eu acabei de abrir o desafio São aqui, ó 4 e 7 da manhã Estamos aqui jogando o desafio nas primeiras horas Pra ver o que a gente consegue fazer da vida Então vamos lá, confira comigo Algumas partidinhas aí Partiu puxar aqui a primeira partidinha, vamos lá Vamos ver o que a gente consegue de bom aqui Vamos puxar o foguetão, que eu tô gostando bastante dele Vamos puxar o mago É... Bruxa sombria Lava round Chuva de lava, mano Beleza, fomos de lava aqui Vamos ver o que tem de bom aqui Vamos jogar... não sei Vou começar com eles aqui desse lado Eu pensei que a bruxa sombria ia ser igual a bruxa normal Aí vocês me falam O que a bruxa normal faz de bom? Aí eu respondo pra vocês Ela faz... Ataca de longe, mano Uau, jogou uma fúria, mano Beleza, não matou Vamos jogar a bruxa aqui Pra já testar ela Beleza, matou ali Beleza... Nossa Ela nem encostou na torre, mano Não fez absolutamente nada Eu vou tentar sair com o combo de lava round, mano Mas o deck dele, pelo que eu vi, é um deck rápido Pelo menos a lápide dá uma segurada ali Vamos lá Vamos sair com o lava aqui atrás Beleza Bebê dragão Show de bola, mano Vamos jogar aqui você Mas eu acho que ele vai jogar... Porra, x besta É, pelo menos o lava round vai ficar batendo ali, mano Muito bom Beleza, beleza Beleza Poderia ser melhor? Com certeza, mas... Bora botar essa lápide aqui mesmo Foda-se Sou assim, sou vida louca É... Beleza, gastou veneno A gente bota o lava round aqui atrás de novo Ele vai fazer a mesma coisa Ok Vou jogar a bruxa sombria aqui Com você aqui E ela segura, enfim Ela tanca, hein, molecada Caralho Ela tancou absurdo agora, hein Vou jogar um foguetão aqui só pra jogar mesmo Pra já eliminar ali a criança Beleza 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 Equiparamos o dano Nem sei se existe essa palavra Mas se não existir Acabamos de inventar uma linda palavra Mano, o bichinho tá dando um dano bom, hein Que isso, mano Absurda, absurda Beleza Beleza Ali a gente segura com a lápide E o... O bagulhinho dela lá Que eu esqueci o nome Beleza Acho que já era, mano Acho que... Vamos ver Vai dar um dano ali Acho que a gente leva ali, cara Vamos lá com flecha Puta que pariu 20 de vida É sério isso? É sério isso, papai? Ficou com 20 de vida? Bora jogar a bruxa sombria aqui Bora botar a Tesla aqui E a gente fecha lá com a flecha Que é mais seguro do que fechar com a... O foguetão E beleza Levamos a nossa primeira vitória Pensei que eu ia perder Mas até que deu bom, mano Deu bom depois ali Que a gente encaixou o nosso deck ali O que me chamou a atenção É que a bruxa sombria É uma carta muito forte Não achei a princípio Achei ela com muita vida Mais duas vitórias Pra gente ganhar os 8 mil de ouro Mago elétrico com certeza É muito mais chato Bruxa com certeza É muito mais chata Foguete com certeza É muito mais legal Espírito de fogo Com certeza É muito mais chato E aí, meu negão? E aí, meu negão? O que você tem pra nós aí? Vamos lá O que você deu de bom pra nós? Are you daddy? Are you daddy? 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 Eu falo muito bem em inglês, galera Obrigado Bora botar um cavaleirão aqui Ok Ele vai dar um dano bem alto ali na nossa torre Se ele não levar a nossa torre ainda por cima Beleza Não... Hum Ok O cara agressivou ali, mano E a gente não... Nossa, eu tô com a bruxa, a bruxa sombria, mano Ok, beleza Vamos fazer o seguinte Vamos botar as duas bruxas em campo, mano Será que as duas bruxas funcionam? Vamos testar as duas bruxas em campo? Bruxa sombria e a bruxa normal, mano E a gente já segura o foguetão aqui, ó Pra gente foguetar essa parada, ó Fogueta, fogueta, fogueta Foguetamo Vai, 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 vai Mano, ela tanca bastante, galera Na moral, mano Caralho Ela tanca muito, molecada Ela tanca muito, mano Não, não, não Não, 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 não Não jogo Não jogo Não jogo Não jogo Não me ferra Não me ferra, jogo Como assim o bagulho mirou no golem, velho? Ó, já miramos um combo legal ali, hein Já gostei de um combo aqui Bruxa sombria com bruxa Deu um combo bom, hein Só que eu tenho que fazer ao contrário Eu tenho que jogar a bruxa pra Com Pra Combar não, pra Como é que fala? Pra tankar, mano Será que dá pra jogar a bruxa aqui? Dá pra jogar a bruxa? Vai, 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 bruxa Isso Vai, vai, bruxa Tanca aí, tanca aí, bruxa Tanca aí Beleza, jogou bola de fogo Beleza Deu uma tankadinha ali básica Tranquilo E os morceguinhos são rápidos também Gostei, mano Gostei Muito bom, muito bom, muito bom Beleza Vamos jogar o mago aqui atrás Tô gostando de usar essa bruxa sombria Pra tanker, hein, mano Falar real pra vocês aí Ela tá Me surpreendendo como tanker Bora jogar um foguetão aqui Boa, beleza, beleza Acho que a gente vai levar aquela torre ali Tranquilo A gente segura aqui Com você E você aqui Vamos segurar essa parada, mano A gente tem que segurar Beleza Beleza Show de bola Vamos jogar você aqui E você aqui E você aqui E deu ruim Deu ruim? Deu mais ou menos ruim, mano Ah, filho da preta Cacho Maldito Beleza Beleza, beleza Beleza, galera Tamo no jogo Tamo no jogo Só que a gente tem que segurar aqui Que ele vai vir Uns ataques cabulosos aqui também Ó, vamos segurar aqui também A gente não pode dar mole Botamos aqui você Botamos aqui você Bota aqui você Beleza Beleza Nossa, por que ele não jogou Uma bola de fogo É, exatamente, mano Por que ele não jogou Uma bola de fogo linda Maravilhosa, mano Perfeita Essa foi perfeita Tirou onda, mano Tirou onda Como diz o Murilo Ah, mano Tá me deixando pistola Joga você aqui Joga você aqui Joga aqui pra tancar Beleza Tancamos ali Show de bola Tancamos ali Tancamos ali, fi Agora a gente joga aqui você E você aqui Não, mano Nossa senhora Vou te falar, hein Vou te falar também Ah, filho Eu seguro um minuto e meio Essa partida aqui, mano Mas você não ganha de mim, não Eu seguro um minuto e meio, mano Na moral Eu seguro um minuto e meio Hum, muito bom, véi Muito bom, véi Mata, mata, mata Boa Ah, mano Tornado desgraçado É, vamos tancar aqui, ó Bora aqui Beleza Eu acho que Bora aqui Beleza Mano, é só a gente segurar e jogar o foguetão, mano Meu Deus Meu Deus Que partida sensacional, mano Vou até mandar um showzinho porque essa partida, meu Deus, cara Eu tô aqui tenso, mano Tô tenso Tô tenso Tô tenso, pai Tô tenso, pai Nossa, que partida, mano Nossa Essa partida foi foda Essa partida foi foda Parabéns, mano Parabéns pro cara Cara, você jogou muito Parabéns E agora, mano Lava round? Não, não vou de lava round, não A última vez que eu joguei com lava round eu perdi Bora jogar você Hum Você também Vai calterar bastante lava round E vamos jogar com você Vamos ver o que ele me deu na mão, galera Dependendo do que ele me deu na mão Hum Cabana de bárbaros E mago, mano Sensacional, velho A gente vai calterar aquele lava round Lindamente Vou dividir os guardas, mano Quem que divide os guardas? Bora botar aqui você Bora botar você aqui Bora botar você Ah Eu esqueci que ela dá dano em área Ah não, de boa Tranquilo, tranquilo Deu bom, deu bom Ela tem bola de Ele tem bola de fogo A gente bota o mago aqui atrás Vou botar os guardas aqui na frente, ó Porque a gente já acaba com aquela princesa chata pra caralho Boa Beleza, beleza Vamos tentar botar umas cabanas chatas aqui pra ele, velho Hum, sensacional, mano Ele gastou bola de fogo ali, mano Muito bom Bora jogar uma venena aqui A gente já dá um dano ali na torre e mata a princesa Muito bom Muito bom Beleza Ah, tem um ma... tem um... O meu goblin ficou na ponta da parada, velho Sensacional Bora jogar mago de gelo aqui Bora jogar mago normal aqui agora O que ele vai jogar agora? Vou jogar bola de fogo Beleza Beleza, joguei aqui Joguei aqui Joguei aqui o espírito Boa, joguei aqui Porque provavelmente ele vai jogar a lápide de novo depois Cara, eu tô achando que eu vou começar a minar ele com o meu foguete, mano Mas eu tô achando que vai dar ruim se eu minar ele com o foguete Uhum, beleza Aqui você Solta aqui você Beleza Tranquilo Beleza Esse vai ser tenso também, molecada Na moral, velho Beleza A gente joga você aqui Beleza Joga aqui Joga aqui você Joga aqui você Bora aqui você Bora aqui você Beleza Agora ele perdeu a princesa dele rápida, mano Muito bom Beleza Show de bola Show de bola Tá indo bem Tá indo bem, galera Muito bom, mano Beleza 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 Vamos aproveitar essa época aí Essa hora aí Muito bom Aí a gente leva com o foguete lá, galera Bom jogo Uhum Boa Mais uma partida Muito boa Uhum Tá tenso, galera Tá tenso Tá tenso Tá tenso Estou nem narrando direito Ganhamos aqui a nossa quarta partida Bom, galera Então vocês viram que eu cheguei em quatro vitórias Até onde será que eu chego? Deixa aí nos comentários Se você acha que eu vou ganhar Se você acha que eu vou perder Lembrando que eu vou finalizar este desafio aqui E também fazendo a minha conta principal lá Que eu também tenho uma entrada grátis Lá na live Na twitch.tv Barra canal VGames O link vai estar aí na descrição Então acessa lá Muito obrigado a todo mundo que já Foi na live de ontem Foi muito boa também Então é isso aí Vai lá Se inscreve lá E é isso aí Espero que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo É nóis E é nóis